O aceito dos termos e condições é a maior farsa da história. Nunca ninguém realmente aceitou os termos e condições. Eu não conheço ninguém. Eu, inclusive, nunca li os termos e condições de uma ponta à outra. Nunca. E das poucas vezes que li mais a fundo termos e condições, eu sustento-me com algumas coisas. Prefiro-me-os ler. É mais por aí, quer dizer. Porque há muitas coisas hoje em dia que nós damos acesso sem saber que estamos a dar acesso. Mas, por exemplo, há um caso que esse sim preocupou-me. Foi da LG. Se não tenho erro, foi da LG. Com as Smart TVs. Que veio-se a confirmar, talvez... Ficou um bocadinho ali na zona cinzenta. Mas que analisavam o que as pessoas estavam a dizer ao pé da Smart TV para depois mostrar anúncios para esses resultados, digamos assim. Mas a questão é... Eu, por exemplo, também já se falou várias vezes na questão de WhatsApp. Eu tenho uma conversa no WhatsApp com alguém e depois estou no Facebook e aparece um anúncio sobre isso. A questão é, se formos a ver, por probabilidade, a quantidade de anúncios que aparecem no Facebook face à quantidade de conversas que eu tenho no WhatsApp, se calhar não é assim tão improvável aparecer um anúncio de alguma coisa relacionada. Ou seja, aí se calhar temos de jogar um bocadinho com a estatística e não apenas com as teorias da conspiração. Mas lá está. Enquanto eu não tiver provas concisas e objetivas de que estes dados estão a ser utilizados de forma imprópria, eu aí não estou muito preocupado. Quando tiver alguma prova disso, aí preocupe-me. E aí